Olá, olá! Tudo bem, meus amores? A teacher voltou para nós fazermos uma atividade super legal. Só que essa atividade vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos precisar da ajuda da mamãe ou do papai. Yes? Por quê? Porque nós iremos trabalhar com as frutas. E quais foram as frutas que nós aprendemos na historinha de hoje? Vocês estão lembrando? Ah, great! Nós vimos que a mamãe da Ann e do Mark foi ao supermercado e comprou um monte de coisas legais. E ela não esqueceu de comprar a fruta preferida do Mark e a fruta preferida do papai do Mark. Qual é a fruta preferida do Mark? Great! Banana! E qual é a fruta preferida do papai do Mike? Great! Orange! Laranja! E o que nós vamos fazer, então, na atividade de hoje? Hoje, nós iremos utilizar as frutas para fazer essa atividade. Frutas? Yes! Isso mesmo! Nós iremos utilizar frutas. Por quê? Nós vamos produzir uma salada de frutas. Yes! Uma fruit salad. Para produzir a fruit salad, nós vamos precisar da ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Nós precisamos cortar com cuidado as frutas que nós iremos utilizar. Nessa salada de frutas, não podemos esquecer de utilizar a que nós vimos na historinha de hoje. Banana, apple and orange. Ok? Banana, apple and orange. Você pode utilizar todas as outras frutas, tá bom? Mas lembrem-se, pede a ajuda da mamãe para produzir essa fruit salad. Ok? E depois, podem comer bastante e apreciar a delícia que ficará. Alright? Bye-bye, my dear students! Hello, hello, my dear students! How are you doing? This is teacher Ilani and I'm making this video for my Jardim 1 Class. Let's go and start our English class right now. Let's begin! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A teacher tá aqui pra contar mais uma história super legal. Lembrando que hoje nós vamos aprender um monte de palavrinhas novas in English. Yes! E o que será que vai fazer parte da nossa historinha de hoje? Ah, vocês estão prontos pra ver? Let's see! Tchan, 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 tchan! Olha só quem tá aqui! Vocês lembram quem é esse menininho? Very good! Esse é o Mark! Como é mesmo o nome dele? Yes! Mark! E o Mark é um menino! Como que nós vamos falar menino em inglês? Great! Boy! Boy! E essa daqui? Essa é a irmãzinha do Mark. Vocês lembram o nome dela? Very good! Ann! O nome dela é? Ann! E a Ann é uma? Menina! Como que nós falamos menina em inglês? Very good! Girl! Girl! E essa? Vocês lembram dela? Quem é ela? Very good! É a mamãe do Mark e da Ann. E como que o Mark e a Ann chamam a mamãe em inglês? Great! Mom! 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 Quem é essa? A mam do Mark e da Ann. E sabe o que ela fez hoje? Ela foi ao supermercado e comprou um monte de coisas gostosas para as crianças e para o papai das crianças. E olha só o que ela comprou para o Mark. Ah, ela comprou a fruta preferida do Mark. Que fruta é essa? Very good! Banana! Vocês também gostam de banana? Ah, faz muito bem para a saúde, né? Banana é a fruta preferida do Mark. E vamos ouvir como que nós vamos chamar a banana em inglês? Listen! Banana! 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 Como que nós vamos falar a banana em inglês? Very good! Banana! Banana! Yes! E o que a mamãe do Mark e da Ann comprou para a Ann? Ah, ela comprou um saco de biscoitos. Porque a Ann ama biscoitos. Mas quantos sacos de biscoitos ela comprou para a Ann? Muito bem! Um saco de biscoitos. E como que nós vamos falar o número um em inglês? Great! Listen! One! 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 Quantos sacos de biscoitos ela comprou para a Ann? Great! One! Ok? E o que será que eles vão fazer agora? Tchan, 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 tchan! Vamos ver? Let's see! Uau! Quem é esse? Very good! Esse aqui é o papai do Mark e da Ann. Como é mesmo que o Mark e a Ann chamam o papai em inglês? Very good! Dad! Dad! Dead! Dead! Como é mesmo que eles chamam o papai em inglês? Great! Dead! E o que o papai do Mark e da Ann está fazendo agora? Ah, ele está fazendo o suco de? Laranja! Ele ama suco de laranja. Qual é a fruta que ele está utilizando para fazer o suco? Laranja! Vamos ouvir como que nós falamos laranja em inglês? Listen! Como é que nós vamos falar laranja em inglês? Great! Orange! O papai do Mark e da Ann ama suco de laranja. Todos os dias, bem cedinho, antes do café da manhã, ele faz um suco de? Orange! E sabe quantos copos de suco ele consegue beber todos os dias? Dois copos de suco! Yes! Vocês conseguem tomar dois copos de suco? Vocês conseguem beber dois copos de suco de laranja no café da manhã? O papai do Mark e da Ann consegue! Yes! Quantos copos de suco ele consegue beber todos os dias pela manhã? Great! Dois! Vamos aprender como que nós vamos falar dois em inglês? Listen! Two! 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 Como que nós vamos falar dois em inglês? Very good! Two! Quantos copos de suco o papai da Ann e do Mark consegue tomar todos os dias pela manhã? Two! Very good! E o Mark? Será que ele também gosta de suco de laranja? Será que ele também consegue tomar dois copos de suco de laranja todos os dias? Vamos ver? Let's see! Tchan 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 tchan! Uau! Quem apareceu aqui na nossa telinha? Yes! O Mark e a? Mom! Mas eles estão fazendo suco de laranja? Não! O Mark, ele não gosta de suco de laranja! Ele prefere suco de maçã! Olha só a fruta que ele está utilizando para fazer esse suco! Que fruta é essa? Very good! Maçã! E sabe como que nós vamos falar maçã em inglês? Listen! Como que nós vamos falar maçã em inglês? Great! Apple! Qual suco eles estão preparando agora? Great! Um suco de apple! Vocês também gostam de suco de maçã? Ah! É muito gostoso, né? É delicioso! Mas o que vocês preferem? Suco de laranja ou suco de maçã? Suco de orange ou suco de apple? Ah! Muito bem! E qual é o suco preferido do Mark? Great! Suco de apple! Yes! E agora? Será que a Anne também gosta de suco de apple? Ou será que ela prefere suco de laranja? O que será que ela mais gosta? Vamos ver? Let's see! Tchan, 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 tchan! Uau! Quem é essa? A Anne! Mas o que ela está fazendo agora? Very good! Ela está comendo biscoitos! Mas quantos sacos de biscoitos nós temos aqui? Vamos contar com a teacher? Um, dois, três! Novamente! Um, dois, três! Três sacos de biscoitos! E a Anne, ela disse que consegue comer até três sacos de biscoitos, porque ela ama comer biscoitos! Vocês conseguiriam comer três sacos de biscoitos todos os dias? É muita coisa, né? Mas a Anne, ela come, ó, feliz da vida! Mas peraí! Quantos sacos de biscoitos ela consegue comer por dia? Very good! Três! E como que nós falamos o número três em inglês? Ah, vamos ouvir? Listen! Three! 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 Como que nós falamos o número três em inglês? Three! Vamos contar com a teacher quantos sacos de biscoitos tem aqui? Vamos lá! One, two, three! Novamente! One, two, three! Quantos sacos de biscoitos a Anne come todos os dias? Three! Very good! A teacher não conseguiria comer três sacos de biscoitos todos os dias. E vocês? Ah, alright! E assim, eles ficaram muito felizes. Tomaram o café da manhã maravilhoso, delicioso. E o que tinha no nosso café da manhã? Ah, suco de orange, suco de apple e biscoitos! Yes! E o que será que eles vão fazer à tarde? Será que eles vão brincar no parque? Ah, surprise! Surpresa! A teacher só vai contar na próxima aula. Ok? So, students, bye bye, my dear students! Have a nice day! And see you next class! I hope to see you soon! Alright? Bye bye, meus amores! E até a nossa próxima aula! Bye bye! Kisses!